Salve galera, como se não mais ouviu no canal, inscreve e deixa o like aí pra nós e tamo junto. Aquele pique, aquele pique. Não tem uma arma aqui não né. Meu amigo, meu irmão. A pistola é fogo né, meu irmão. Não tem uma arma aqui. O velho, queria essa arma aqui de uma arma ó. Não tem uma arma aqui. Tá difícil. Tá difícil. Meu amigo, quero uma arma não. Quero uma sniper. Quero uma sniper. Quero uma sniper. Não tem uma arma. Não tem uma arma. Não tem uma arma. Vamos lá. 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 Esse já carrinho é foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo. Esse cara tá mudando essa escada aí. Vamos lá. Esse cara tá mudando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá tirando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu aí. E deixa o like aí pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.